Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso SEO de Pijama News, quase de pijama mesmo, né? Mas aqui quarta edição e eu tô muito feliz mais uma vez, meu nome é Rosana Amaral e eu vou ficar aqui com vocês para contar as notícias mais quentes do mundo do SEO. Vamos lá? Porque é rápido, mas é muito efetivo e eu tô aqui numa vibe mais sobre a jornalística, porque essa semana o mundo da inteligência artificial tá aí balançando. Vamos já começar com uma super notícia falando aí de Bard, né? Google lançou Bard, né? Liberou para o Reino Unido e para os Estados Unidos e muita gente tá testando, muita gente tá dando opinião, inclusive quem deu a sua opinião aí foi Pedro Dias, que na verdade, né? Anunciou aí do lançamento ali, comentou no LinkedIn, mas temos uma pessoa muito especial que falou sobre o teste entre Bing e Bard, a Lei da Solis. Se você não conhece a Lei da Solis, você precisa conhecer essa mulher magnânima, ela é a rainha da migração, é a rainha do SEO técnico, é a rainha do SEO, enfim. Eu amo a Lei da Solis, ela é super humilde, super simples, acessível e ela traz muita coisa boa para a comunidade. Ela gera muita informação, muito conteúdo, então se você não conhece a Lei da Solis, eu vou deixar aqui também o conteúdo dela e o canal dela aqui do YouTube, porque ele é muito bom, tem uma rodada aí de news também muito bacana, convidados e etc. Se não me engano, ela faz o morning crawl e é muito, muito, muito bom. Ela comentou que fez teste de SEO, de perguntas sobre SEO, tanto no Bard quanto no Bing e que o Bing respondeu ainda disparado muito melhor do que o próprio Bard, né? Então vamos ver o desenrolado aí dessa história de como o Bard vai se comportar e o desenrolar dessa história aí do próprio Bing, né? Então vamos aguardar os próximos capítulos e você vai ver aqui comigo. Vou deixar também o artigo dela aqui para você ler na descrição, para você se manter informado, né? E ficar por dentro de tudo, não perder nadinha. Assim também como o mundo do Bing aí, tipo, né? Está balançando todo mundo, a gente também tem uma notícia super importante, eu fico sempre aqui com a minha colinha, né? Porque é muita coisa, muita coisa nova. E dessa vez tem algo importantíssimo também, o Bing aí lançou, vou deixar logicamente os links aqui para vocês, lançou aí, né? Jogou para o mundo, né? Jogou para Deus, né? Foi, né? Que você agora vai poder criar imagens, imagens, né? Direto de palavras com a I, né? Então será o fim, né? Dos stock options, né? Dos estoques de imagem, né? Do que a gente fica comprando imagens e etc. Você agora vai conseguir digitar uma palavra e criar um universo, né? Através de keywords, né? Você vai conseguir criar um universo para, através de inteligência artificial, criar uma imagem. Olha que a coisa está pegando fogo, hein? Só está criando aí, ó, mais tempero, jogando mais tempero nessa história toda, né? E a Leida Solis também comentou sobre isso, né? Ela traz aí, tipo, os links também, comentou sobre esse reboliço no mundo do SEO, e não só do SEO, no mundo das imagens e no mundo da inteligência artificial. Mas falando, voltando para o clássico, e por último, mas não menos importante, como eu disse, é rápido, mas muito efetivo e importante para você. Aí o Daniel Weisberg divulgou lá no Google Search Central Blog um artigo que fala sobre a interação do Looker Studio com o Search Console, né? O enriquecimento de dados aí através do Search Console. E ele coloca que quanto mais, né? Você combina de fontes de dados, né? Mais você vai poder entender e ajudar o negócio a atingir os seus objetivos. E se você não curte o Search Console, não curte o Looker Studio, não sei o que você está fazendo no SEO. Estou brincando, ainda dá tempo, mas para mim o Search Console é algo que todo SEO deve olhar todos os dias, deve aprender todos os dias, na melhor forma possível, a extrair todos os dados. Vou deixar o link aqui para vocês também, para que vocês possam conectar ainda mais fontes. E espero que vocês tragam aqui também as coisinhas que vocês já testaram, comente bastante, porque a gente está aqui para fazer isso, né? Para comentar tudo no mundo do SEO, entender um pouco mais do que vem acontecendo no dia a dia, na semana, né? Para a gente não perder nenhuma notícia e não perder nenhum artigo importante. Mas é isso, eu fico por aqui, esse foi o nosso SEO de Pijama News dessa semana, e a gente não para, o canal está super ativo e eu espero que você continue aqui conosco. Um beijo e até a próxima semana.